Puxa, menino! 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 Antes que seu orgulho me deseje sorte Antes que seu ego me mande ser forte Escuta o que eu vou te falar Bota aí na balança da sua consciência A forma que tu haja o jeito que tu pensa Em momento nenhum tu paro pra pensar Alguém vai ser feliz no seu lugar E se o beijo dela me arrepiar Se ela não erra do jeito que tu erra Tu acha que ainda eu vou querer te amar Tu tá certa E se eu virar o olho quando ela senta Se não for egoísta assim como tu era Tu pensa que eu vou beber e te ligar Tu tá certa Completamente certa Aí sai a rodada Pra beijo e vaga o barreiro Antes que seu orgulho me deseje sai Antes que seu ego me mande ser forte Escuta o que eu vou te falar Bota aí na balança da sua consciência A forma que tu haja, o jeito que tu peça Em momento nenhum tu paro pra pensar Alguém vai ser feliz no seu lugar E se o beijo dela me arrepiar Se ela não erra do jeito que tu erra Tu acha que ainda eu vou querer te amar Tu tá certa E se eu virar o olho quando ela senta Se não for egoísta assim como tu era Tu pensa que eu vou beber e te ligar Tu tá certa Tu tá certa E se o beijo dela me arrepiar Se ela não erra do jeito que tu erra Tu acha que ainda eu vou querer te amar Tu tá certa E se eu virar o olho quando ela senta Se não for egoísta assim como tu era Tu pensa que eu vou beber e te ligar Tu tá certa Completamente certa Alô Adriano Distribuidora Suíça, melhor do Brasil Silvão, agora mais um ator ICD Divago Barreto Eita, Master Drive, o melhor play drive do Brasil E o resto pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ele seja o homem foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não me estando perto E saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Comerá que ele te leve pra viajar Lá pra dor e ele foi onde você sonhou do enrar Que passa por contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante carro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não me estando perto E saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra dor e ele foi onde você sonhou do enrar Que passa por contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante carro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Eita Júnior Galegui Eu falei Júnior Galegui Jovem R textil Cerveja Voile Meu parceiro funk Aqui é o abraço Bora Tudo ao vivo Ela é a DPS quando assunto é sacanagem Tem que respeitar a voz gostosa da cidade Não é pra quem pode, não é pra quem quer Quem manda é ela, ela fica com quem quiser Tem os contatos na mão, mas não gosta de ninguém no pé Mas comida é diferente, né? Jota! Bebeçada, liga, veste Ô do teu ai, ai, ai Ô do teu bota, bota Ô do teu sobe e desce Ô do teu sobe e desce Ô do teu ai, ai, ai Ô do teu bota, bota Ô do teu sobe e desce Uma vez por semana sempre tem repete É na pegada do Raquel, do Jero Doze, gole, cabo, sal, seara Ela tem carinha de bebe, rainha tá malandrade Ela é a DPS quando assunto é sacanagem Ei, ei Ô tem que respeitar a mais gostosa da cidade Não é pra quem pode, não é pra quem quer Quem manda é ela, ela fica com quem quiser Tem os contatos na mão, mas não gosta de ninguém no pé Mas comida é diferente, né? Ô do teu bota, bota Ô do teu bota, bota Ô do teu sobe e desce Ô do teu bota, bota Ô do teu sobe e desce Uma vez por semana sempre tem Ô do teu bota, bota Ô do teu bota, bota Ô do teu sobe e desce Pra tocar no paredão Ô bebê saudadinho da festa Canta, ô canta Ai, ai, ai Do teu bota, bota Do teu sobe e desce Uma vez por semana sempre tem Pra tocar no paredão Ô do teu bota, bota Ô do teu bota, bota Ô do teu bota, bota Ô do teu sobe e desce Você tá tentando, tentando Você tá beijando Mas só tá forçando O seu coração amar Não sei o que isso vai dar Tá usando ele e se aproveitando Pra tentar me machucar Mas vai acabar se machucando Não vai conseguir sair do canto Primeiro que você e ele nem combina Primeiro que você e ele nem combina E toda vez que vai fazer amor Cê imagina que sou eu que tô por cima Primeiro que você e ele nem combina Primeiro que você e ele nem combina E toda vez que vai fazer amor Cê imagina que sou eu que tô por cima Você tá tentando, tentando, você tá beijando Mas só tá passando o seu coração a mal Não sei do que isso vai dar Tava usando ele e se aproveitando Pra tentar me machucar Mas vai acabar se machucando Não vai conseguir sair do canto Primeiro que você e ele nem combina Primeiro que você e ele nem combina E toda vez que vai fazer amor Você imagina que sou eu que tô por cima Primeiro que você e ele nem combina Primeiro que você e ele nem combina E toda vez que vai fazer amor Você imagina que sou eu que tô por cima Primeiro que você e ele nem combina Primeiro que você e ele nem combina E toda vez que vai fazer amor Você imagina que sou eu que tô por cima Alô Eduardo Barbalho Transportes Alô Pedro Lucas As mulher que anda junto eu tentei Não se é moleque com você e ele nem combina Não se é moleque com você eu tentei Não se é moleque com você eu tentei Ela sabe que eu sou desacato Ela sabe que eu sou desacato Maloqueiro nada O cabelo não bate na ponta Deixa que eu bato Combustão do sol faz a barquinha Queimou baseado O punhão da temperatura O coração gelado Então deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Vou passar gelinho no seu corpo Taca a gasolina que ela tá pegando fogo Cê toma bem, cê tá de novo Vai se apaixonar no bandido periculoso Vou passar gelinho no seu corpo Taca a gasolina que ela tá pegando fogo Cê toma bem, cê tá de novo Vai se apaixonar no bandido periculoso Alô, Givardo Barreto Alô, Arthur Barreto Guilherme Barreto Alô, Suída, minha amada Fala, Rafa, eu digo meu empresário Vem te tornei Você é assim Você é mais um do DJ? Já sabe o que é isso Fala, Rei Vaqueiro Aí, isso aí, o rodado atualizou Não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando E já mandei mensagem pro seu celular E pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa amor, se atrapalhei a sua vida Redorna a minha ligação perdida Alô, atende o telefone por favor Amor, o que é que custa você me dizer alô? Alô, atende o seu amor Eu nunca mais vou te fazer sofrer E não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem pro seu celular Pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa amor, se atrapalhei a sua vida Redorna a minha ligação perdida Alô, atende o telefone por favor Amor, o que é que custa você me dizer alô? Alô, atende o seu amor O seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Alô, atende o seu amor Amor, o que é que custa você me dizer alô? Atualizou! Vai, Divago Barreto Eu nunca, não sai da cabeça Que cena perfeita Você no espelho com sua alangeia e preta Linda é perigosa Como é que não gosta? Te quero aqui Te quero agora Tô doido pra cair de boca Nessa tua boca gostosa Eu e você na sala do quarto A câmera realizada vai bem Pega o carro e vem Pega o carro Bora fazer as loucuras Que eu faço com o diga e mais ninguém Pega o carro e vem E pega o carro Eu e você na sala do quarto A câmera na rede só tu vai ver Pega o carro e vem Pega o carro e vem Bora fazer as loucuras Que eu faço com o diga e mais ninguém E pega o carro e vem Pega o carro e vem É a metadeira do negão 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 Se a raiz é rodada Sai do bem E o lugar Não sai da cabeça Que cena perfeita Você no espelho Com sua alangeia preta Linda e perigosa Como é que não gosta Te quero aqui Te quero agora Tô doido pra cair de boca Nessa tua boca gostosa Eu e você na sala do quarto A câmera na rede só tu vai ver Pega o carro e vem Pega o carro Bora fazer as loucuras Que eu faço com o diga e mais ninguém E pega o carro e vem E pega o carro Eu e você na sala do quarto A câmera na rede só tu vai ver Pega o carro e vem Pega o carro e vem Bora fazer as loucuras Que eu faço com o diga e mais ninguém E pega o carro e vem, pega o carro e vem E pega o carro e vem, pega o carro e vem E pega o carro e vem, pega o carro e vem, pega o carro e vem E pega o carro e vem, pega o carro e vem, pega o carro e vem E pega o carro e vem, 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 pega o carro e vem E nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação de escolher errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo, bebe junto Tem assunto, tá feliz, beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Tô com a sensação de escolher errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo, bebe junto Tem assunto, tá feliz, beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz Menos eu Olha mais uma do meu repertório Linda, mais do que só você brilha Minha casa maravilha O teu sorriso de onda me faz viajar E só nós dois em Noronha se amando na areia O cenário ideal E tu vai sentar sobre a luz do luar De gostar pra mim De gostar pra mim De prender pro mar E tu vai sentar sobre a luz do luar De gostar pra mim De prender pro mar Chama Alô, Marquinhos, o seu deixou Alô, olha tudo o seu dedo Bugi do Carvalho É, TN, Gravações, é o trato Então, ouô, BFMCD Linda, mais do que só você brilha Minha casa maravilha O teu sorriso de onda me faz viajar E só nós dois em Noronha se amando na areia O cenário ideal pra nossa safadeira Só nós dois em Noronha se amando na areia O cenário ideal E tu vai sentar sobre a luz do luar De gostar pra mim De prender pro mar E tu vai sentar sobre a luz do luar De gostar pra mim De prender pro mar Cerveja, boy Paga aí que eu vou beber Do meu parceiro Frank Bora, Master Drive E aí, BFMCD Tá pronta pra cenário a peça do fazendeiro? Aí sai a rogada Quando eu chego na vaqueirada Botado no meu cavalo A vaqueira é tudo louca do vaqueiro Quando eu derrubo o boi da faixa Elas vêm beber e morar Sabe que eu sou namorador e bagaceiro Ela sobe do cavalo e senta, senta pro vaqueiro Sobe do cavalo e senta, senta pro vaqueiro Galopa, lopa, lopa na peça do fazendeiro Galopa, lopa, lopa na peça do fazendeiro Ela sobe do cavalo e senta, senta pro vaqueiro Sobe do cavalo e senta, senta pro vaqueiro Galopa, lopa, lopa na peça do fazendeiro Galopa, lopa, lopa na peça do fazendeiro Baragem vai no mar Ô, Marcelo Romário Quando eu chego na vaquejada botado no meu cavalo A vaqueirinha é tudo louca do vaqueiro Quando eu derrubo pois a faixa ela sempre bem mora Sabe que eu sou da morador e bagaceiro Ela sobe no cavalo e senta, senta pro vaqueiro Galopa, alopa, alopa na peça do fazendeiro Ela sobe no cavalo e senta, senta pro vaqueiro Galopa, alopa na peça do fazendeiro É bom enxerrola! Cadê meu carro, meu gente? Distribuidora Suíça! Chama meu balanço! Vai! O parceiro Maurinho, caixa de brindes! Estourou, estourou! Bora, raqueiro! Quer saber qual é o meu mundo? Vem pra raqueir já! Tem uma perfumaria, você vai encontrar o cheiro do mato E nem um banco de couro tem a sensação do galopo Que o cavalo dá! É, em Paris não toca esse borrão! Entre vinhos e vinhos o bebê é melhor Tu gosta de praia, teatro e balada Que nunca gastou a bota espanada Nunca botou a calça colada Pra dançar e pra vaqueir já! Vaqueir já é muito e moída é valendo Só vai saber vivendo Mulher bonita é pare da bebida e depois correndo Só vai saber vivendo Vaqueir já é muito e moída é valendo Só vai saber vivendo Só vai saber vivendo Mulher bonita é pare da bebida e depois correndo Só vai saber vivendo Só vai saber vivendo Paraleta a velha do legal Serra aí, sai a rodada China, cedera Aquele jeito Nem uma perfumaria, você vai encontrar o cheiro do mato E nem um barco de couro tem a sensação Que o galó, que o cavalo dá É, em Paris não toca esse borrão! Entre vinhos e vinhos o bebê é melhor Tu gosta de praia, teatro e balada Que nunca gastou a bota espanada Nunca botou a calça colada Pra dançar e pra vaqueir já! Vaqueir já é muito e moída é valendo Só vai saber vivendo Só vai saber vivendo Mulher bonita é pare da bebida e depois correndo Só vai saber vivendo E vaqueir já é muito e moída é valendo Só vai saber vivendo Mulher bonita é pare da bebida e depois correndo Só vai saber vivendo Só vai saber vivendo Filipe Rondre Dins Parado 2 Ai, Joraleira Distribuidora Suíça Alô meu parceiro Adriano Anderson Master Drive Existem dois tipos de pessoas na ficada Aqui tamo junto, aqui te amo e separa A vida do solteiro é uma loteria nessas madrugadas A gente nunca sabe quem tá apostando o coração A gente, por exemplo, achei que era além do paixão Mas você não pensava se não Me amava dentro de uma banheira Num quarto de estrada Sada de batia Nosso tesão tapava Mas você não tá louca Sentimento na parada Que ela vazou na braquiara Me amava dentro de uma banheira Num quarto de estrada Sada de batia Nosso tesão tapava Mas você não tá louca Sentimento na parada Que ela vazou na braquiara A tara dela era só fazer Eu fui falar que amava A gente nunca sabe quem tá apostando o coração A gente, por exemplo, achei que era além do paixão Mas você não pensava se não Me amava dentro de uma banheira No quarto de estrada Sada de batia Nosso tesão tapava Mas você não tá louca Sentimento na parada Que ela vazou na braquiara Que ela vazou na braquiara Me amava dentro de uma banheira Num quarto de estrada Sada de batia Nosso tesão tapava Mas você não tá louca Sentimento na parada Que ela vazou na braquiara A tara dela era só fazer Eu fui falar que amava Alô, meu amigo Fofo e Infodigital O melhor do apudinho Estourado Um abraço A galera da Encaixa Brindes